Um caso de violência agora, um homem é suspeito de agredir o próprio pai, um idoso, usando um taco de beisebol. Isso aconteceu em Salto de Pirapora, Jaqueline França, que notícia absurda, hein? Boa noite pra você. É impressionante, né, Leandro? Boa noite pra você e pra todo mundo que tá aí acompanhando o Noticidade. Essa história, o homem foi preso hoje, segunda-feira, mas essa história começou no sábado. De acordo com a polícia, ele foi até a casa do pai, um idoso de 79 anos, e teria pego esse taco de beisebol, quebrado móveis, celular e agredido o próprio pai. Esse homem tem 46 anos. Ele foi embora e teria voltado hoje, segunda-feira. Foi quando o idoso chamou a polícia porque ele voltou a agredir o próprio pai. De acordo com a vítima, ele queria que o pai vendesse a casa, né? Se ele não vendesse, de acordo com o que o pai relatou aos policiais, ele ia mandar matá-lo. O homem foi preso em flagrante, já passou por exame de IML e o caso veio aqui pra Votorantim. Saiu de Salto de Pirapora, veio pra Votorantim. O delegado determinou uma fiança de 4 mil reais, valor que não foi pago, Então, ele continua preso por agressão. Mas um caso bem impressionante, né? A gente tá falando de um idoso, 79 anos, um homem de 46 anos, que queria que o pai vendesse a casa dele. Uma história complicada, né? Lamentável, Jaque. Bom trabalho pra você. Obrigado pelas informações, viu?